Bem gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele está falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Legenda por Sônia Ruberti